É duro quando você pega esses caras que quer pegar uma carona na fama do jogador e arrebenta, irmão. Não que todos sejam assim, né? Eu não conheço, na realidade, eu falo porque eu vejo aí na televisão as pessoas e tal. E tem muito negro dando cabeçada, né? É, eu vejo agora, tá rolando a Copa São Paulo, né? E, pô, tá tendo uma visibilidade gigante os moleques, né? Aí, cara, 15, 16 anos tendo uma visibilidade gigantesca e tal. Se não for bem preparado, cara, a chance de se perder é muito grande. Não, tá morto. É. Mas hoje em dia, se você pega esses moleques aí que tá em São Paulo, irmão, esses moleques aí estão tudo já caminhado. É, exato. Então, tudo já com contrato, já tá com concessoria, já tá com time já... Se você ir tirando um time pequeno aí, o resto já tá tudo caminhado já, já tá tudo já realizado, teoricamente, né? E é difícil porque, assim, são meninos que são mal preparados, né? O que quer dizer com mal preparado? Assim, na realidade, hoje em dia, os moleques sobem muito novo, né, cara? E ganham muito dinheiro muito rápido. Então, as moleques não têm uma cabeça... Tipo, às vezes os moleques, por exemplo, eu peguei uma geração que eu ficava horas e horas sentado pra me escutar o Alex falar, o Roberto Carlos, o Ronaldo. Pô, o cara falava assim, ó, você vai por ali que ali vai dar bom. Fiquei no Paulo Jundiaí várias vezes e, pô, peguei o Ivan Rocha, peguei o Fábio Mello, peguei o próprio Mancini, peguei o Anderson, peguei o Marcinho, peguei o Nenê. Pô, se o cara trocava ideia com a gente, morava de baralho aqui bancário. Então, a gente, pô, vai pra esse caminho aqui, que esse caminho vai dar certo. Hoje em dia, os moleques não têm mais essa vontade de aprender ou de escutar. Hoje, os moleques com 18 anos, os moleques acham que é uma pica. O moleque, porra, ganha seu dinheiro lá, que é amém, que ele merece ganhar também. E acha que é o cara. Você vai falar uma parada pra ele e ele, pô, quem é você? Jogou aonde? Pô, cheio de mar. Ah, entendeu? Então, tipo assim, hoje os moleques são muito difíceis de você ainda balancear. Porque eu falo isso pelo meu filho, irmão, que eu vejo, né? Seu filho também não jogando. Ele tá onde? Tá no Corinthians. Nossa, no Corinthians. E é uma parada surreal, irmão. É surreal. Ele tem quantos anos? Treze. Ele é cheio de marra contigo? Pô, pior que é, irmão. Fico puto com ele, irmão. A gente fala uma parada pra ele e não dá nem assunto. Mas joga de quê? Zagueiro e volante também. Também. É. Mas é a cultura, irmão. Hoje em dia você... Mas e esses moleques aí, eles vão... Vamos lá. Quando eles sobem, eles podem... É cheião também, cara. Essa água, cuidado, tá cheio até a boca isso aí. Tá mesmo, tô aqui. É, que loucura lá. Ah, não é isso aí. Cuidado, é da bica. É. Porque assim, esses moleques aí acabam sendo cobrados pela torcida também, né? E quando eles são cobrados pela torcida lá, aí vem uma galera falar, porra, vai queimar o moleque, não sei o quê. A gente tá conversando isso com o Barolo aí outro dia. E, porra, até que ponto será que isso realmente... Será que isso não faz parte do crescimento do moleque? Será que a gente tá mesmo queimando o moleque? Ou o moleque que não se preparou direito? Ou não tá pronto pra receber cobrança? Eu acho que é os dois, né? Na realidade tem os dois lados. Aí eu acho que é um lado dele ser mal preparado, né? Porque assim, na realidade, quando você entra dentro do campo, a cobrança pode depender do mais velho pro mais novo. Foda-se. É isso aí. Porque na realidade, quando você perder, você vai me xingar do mesmo jeito, você vai xingar ele também, não vai? Foda-se. Se ele perdeu um gol lá, você não vai xingar ele? Só porque ele é novo, você não vai xingar? Não, claro que vou. Você xinga o seu filho, pô. E qual problema você não xingar um moleque mais novo? Na realidade, ele tem que estar preparado pros dois lados. E aí eu acho que às vezes tem muitos que não estão. Mas isso aí, pelo que você falou aí, isso daí é uma parada que é difícil de lidar. Porque o moleque novo desse aí, ganhando uma grana, porra, muitas vezes aquele moleque ali passa a ser o chefe da família, né? Financeiramente, tudo mais. Sim, lógico, mas é, né? Então, e aí vem a marra fodida que, porra, sou eu que banco o bambulho, eu que faço o que eu faço, eu jogo bola pra caralho, não sei o que. E fica difícil de controlar mesmo esse moleque. Pô, fica gigante, né? Pois é. Pô, fica um monstro. Mas assim, é natural que a torcida vá cobrar. Sim. Então, caraca, estamos em um círculo vicioso aí, né? Porque, assim, a gente não consegue preparar o moleque pra receber cobrança, mas ele vai ser cobrado. E aí, fudeu, né? É, uma cobrança, assim, em cima dos meninos mais novos, é tudo muito mais difícil, né? Porque, na realidade, as pessoas tentam defender, mas na realidade no campo você não tem como se defender. A gente tem prova viva de vários aí. Tem moleque que chega nego novo aí no Flamengo mesmo, um monte de nego novo, porrentou, não foi bem. Mas, irmão, a cobrança é natural. É natural do que você vive. Cada um tem uma cobrança. Só que eu acho que a cobrança tem que ser válida. E ele escutar aquilo como uma coisa boa pra você. Porque, na realidade, quem tá falando pra você tem muito mais experiência lá na frente que você. E vai da pessoa ter a maldade de entender aquilo ali. É porque tem muito, como eu te falei pra você, tem muito moleque, assim, às vezes que eles jogam e ganham muito bem, né? Então eles, porra, aí o empresário coloca na internet que, porra, que tem 60 clubes atrás do cara. E aí vai criando um monstro, né, irmão? Aí o cara, porra, vive num patrocínio. Aí tem não sei o quê, tem não sei o quê. Aí, porra, andava de ônibus. Porra, pega um puta de um carrão. E aí, porra, televisão direta, o cara chega achando que é o cara. E tem muitos bonzinhos também. Tem uns que escutam, né? E seguem. Outros que não escutam, vai parar no meio do caminho, cara. E eu acho que aí também, eu acho que falta um pouco de... da base, irmão. Família, assim? Não, a base mesmo dos clubes, né? De ensinar, né? De preparar mesmo, moleque. De preparar ele pra chegar lá preparado. Porque assim, você pega hoje o moleque na base, irmão. Hoje, se você pegar o moleque na base, tem moleque que não quer nem jogar no profissional. Ele quer ir embora, irmão. Já quer ir pra Europa. Porque o cara ganha bem, ele quer ir embora. Tem moleque na base que ganha super bem. E o moleque não quer nem chegar no profissional. Ele quer ir embora. Porque hoje, por exemplo, hoje tem tudo, irmão. Hoje passa na Esporte TV. Sub-20. Copa do Brasil, Sub-20. Sub-17. Sub-15. Aí se seleção... Bom, o cara às vezes fala... Pra que eu vou pro profissional? Se eu posso arrebentar aqui no Sub-15 e ser vendido com 15, 16 anos de acesso? Esse moleque aí do Palmeiras, o Hendrick, que tá arrebentando aí na copinha, ele já tem 170 jogos pelo Palmeiras com 15 anos, sabe? Esse aí provavelmente vai ser assim, se o Abel não segurar ele pra ir pro profissional, vai embora. Mas na realidade, o Palmeiras vai ser obrigado a segurar, irmão. É. Porque como você vai dar uma resposta que você não segura um menino desse? Todo mundo querendo. Ou você segura ou você perde ele de graça. Aí o clube vai perder de graça. Gastou um troco em cima do menino. O menino já vai segurar de um jeito ou do outro. Só que assim, é difícil, né? É o que eu tô te falando pra você. Ele com 15 anos de idade, ele ainda nem é profissional ainda. É, não? Ele vai ser profissional. Provavelmente já tá caminhado pra isso, porque ele deve ter ensinado um contrato com o pai, com a mãe, pra assinar. Às vezes ele não chega nem no profissional. O Vinícius Júnior mesmo foi um desses. Ele ficou porque o Flamengo que ficava com ele um pouco, porque ele não podia jogar no Real, né? É, não podia jogar no Real Madrid. O Real Madrid comprou, ele deixou ele jogando no Flamengo, ele jogou alguns jogos e foi embora. Então, às vezes o cara nem chega a experimentar o gosto do profissional, a cobrança. Então, o gostinho de chegar no profissional hoje encurtou muito, irmão. Porque hoje em dia tá tudo muito fácil. Você pega um jogo aí, igual eu te falei, você entra na internet, pô, você pega o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, o cara quer comprar o jogador, ele te vê lá e fala, ó, manda o analista lá e fala, ó, quero o fulano. Nossa, vai lá e pega ele pra mim. Acabou. O cara não chega nem no profissional, o cara já é comprado na base. Mas isso é um caminho sem volta, né? Acho que a gente chegou num estágio, numa etapa do futebol que ou a gente passa a ter clubes muito bem estruturados e com grana no Brasil, ou isso vai continuar acontecendo. Mas já acontecia antes, né? É que era menos. Isso é muito menos. Porque antes eram os empresários, né? Que conseguiam fazer esse mercado aí de pegar jogador, pô, levar pra cá, levar pra lá e tal. Agora não. Agora ficou muito aberto, né? Então, tipo assim, você vê jogos... Você vai na Taça São Paulo, tem mais empresário que torcedor. E é impressionante. Você vê o cara com a cadeneta e, pô, quero fulano, ciclante, beltrano. Aí tem time de todos os times grandes olhando. E aí o moleque não chega nem no profissional. O moleque chega lá... Às vezes o cara não... Por exemplo, você pega time pequeno que o cara não tem nem contrato. Ele tá ali só pelo sonho dele e tal. O cara chega lá e fica até mais fácil. Ó, eu quero você. Aí o clube não tem o que fazer. Porque você já não tem contrato com o clube. É um contrato de amador. O cara vai embora de graça. O clube só é uma mãe. Só usa a camisa e vai embora. Hoje tá mais fácil, né? Futebol tá... É um business, né? Não tem jeito. É assim, total. Não tem pra onde correr. Hoje tem menino aí de 14 anos, 15 anos. Tá encaminhado já pra outros clubes, pra Europa.